Fala aí galera do canal PSI, tranquilo que é o Alias Pavilac, nesse vídeo vou dar dicas de como que você pode apresentar seus trabalhos no seu portfólio A gente vai utilizar o Behance como exemplo, mas você pode pegar qualquer outro tipo de portfólio também e qualquer tipo de arte que você pode apresentar Aqui nesse exemplo eu vou mostrar como se fosse uma arte para mídia social que eu fiz recentemente aqui no canal PSI Inclusive se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar linkado no card aqui em cima Se inscreve no canal, entra para o time e acompanha as últimas aulas que a gente postou aqui também Toda semana tem vídeo novo, então a gente vai pegar essa arte e vai montar, apresentar para ficar bonito visualmente também Para que seus clientes conheçam seus trabalhos através do portfólio no Behance Show? Inclusive se você não me segue no Behance, link aqui embaixo na descrição para você me seguir lá também E a gente formar essa comunidade por lá também, valeu? Então turma, aqui na tela do meu computador, vindo aqui para a minha pasta, eu vou começar a mostrar para vocês esses aqui que são os tamanhos do portfólio no Behance Olha, um tamanho muito importante aqui, a gente tem 1400 pixels de largura por infinitos pixels de altura Então você pode criar no tamanho que você quiser Eu vou utilizar aqui, baseado na thumbnail, que é aquela imagenzinha de miniatura que fica antes da pessoa clicar e abrir o seu post no Behance É 808 pixels por 632 pixels Então o que eu vou fazer aqui? Se a gente aumentar esse 808 para 1400, ele dá proporcionalmente 1095 Então a gente vai criar um arquivo, vem aqui no Photoshop, um arquivo novo De 1400 pixels, você pode colocar aqui ó, 1095, que é apenas um tamanho, uma página, digamos assim do Behance E você pode fazer vezes quantos você quiser Por exemplo, como que se faz para criar vezes no Photoshop um arquivo? Você coloca asterisco, por exemplo, se eu quero 3 páginas, coloca vezes 3, vezes 4, 5, 6, quantas páginas você quiser Então coloca em pixels, modo de cores RGB e pode criar seu novo documento E aqui ele já está separadinho para a gente Já vamos separar inclusive aqui as fatias para a gente saber exatamente onde está o posicionamento de cada elemento dentro da arte Então você pode clicar com o botão direito do mouse, vem aqui onde está a ferramenta corte de marcado Você vem e seleciona a ferramenta fatia Ah, antes de a gente fatiar, eu acho melhor apenas separar por linhas Depois a gente fatia, quando for fazer o recorte final, acho que vai ficar mais fácil ainda Então vamos vir aqui em selecionar Depois a gente vem, já pode deixar na fatia aqui, eu não tenho problema não Vem aqui em selecionar, perdão Visualizar novo layout de guias para a gente colocar as linhas Tira aqui as colunas, deixa apenas em linhas Eu já estava fazendo um teste em off Então o que eu fiz? Coloquei três linhas para fazer a separação exata dos meus tamanhos aqui do arquivo baseado na thumbnail Sem medianice, que é aquele espaçamento entre uma linha e outra Deixei zerado, beleza, apenas com essas configurações dou um ok Caso você tenha criado mais páginas, coloco o número de páginas que você criou lá no início do documento Agora sim, está separadinho Depois a gente vem aqui, seleciona a fatia A gente vai fatiar a partir das guias Isso lá no final, depois que a gente já tiver criado a nossa arte, beleza? Vamos deixar esse passo por último Então, eu vou pegar como eu mencionei Como exemplo, essa arte que eu fiz num post recente aqui do canal PSI Como que eu posso apresentar ela? Ao invés de simplesmente eu pegar essa arte Vim aqui jogar, tá aqui ó, minha arte Pá, vejam lá no portfólio Ou duplico ela, ou coloco apenas um texto Uma informação aqui embaixo A gente pode apresentar de uma maneira mais bonita Então, eu acho que mockups se encaixam muito bem Nesse primeiro Primeira apresentação, nessa primeira página Então, você pode pegar Se você está fazendo uma arte para mídia social, para o Instagram Pega um mockupzinho no Instagram No Facebook, você pode criar o seu próprio também Se for o caso Se você está fazendo um arquivo impresso Busca por mockups impressos também O link do mockup que eu vou utilizar nessa aula Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Aliás, todos os arquivos que eu utilizar nesse vídeo Estão aqui embaixo na descrição Para você fazer o download E acompanhar comigo Se você quer exatamente com os mesmos arquivos Caso você queira com seus próprios Manda ver que vai dar certo Ah, vamos lá Então aqui ó, o mockup do Instagram é esse daqui Então vamos abrir ele Vamos fazer o nosso mockup aqui Primeiro e depois a gente já importa para o nosso documento Vou tirar aqui a cor de background Então, remover a cor verde Que a gente não vai precisar Está tudo transparente Aqui a gente coloca o nosso design Então dou dois cliques na miniatura da imagem Abrindo o objeto inteligente Eu vou pegar agora sim a minha imagem Voltando aqui na minha pasta Que eu vou apresentar lá no mockup Que é no caso esse daqui do barzinho Clico, arrasto e solto Ele é um tamanho um pouquinho diferente Mas vai ficar bom Também a visualização Aumenta do tamanho completo aqui Dá um enter Show E CTRL S Para salvar esse objeto inteligente Então quando a gente volta Olha lá na nossa aba Com o mockup completo Já está aplicado E a gente pode pegar esse design Para colocar na primeira página Digamos assim Na apresentação da nossa arte no portfólio Para ficar ainda mais fácil De copiar todos esses elementos E mandar para o nosso Sentido 1 Que ainda não está salvo aqui Mais fácil ainda Do que selecionar todas essas páginas editáveis Você pode vir em uma tecla da tela Que você vai unificar Tudo que está aqui embaixo Visível em uma nova página Uma nova camada Melhor dizendo Então vai no CTRL SHIFT ALT E Opa, pera aí Que eu dei no W Meu dedão de monstro Foi em uma tecla errada CTRL SHIFT ALT E E agora você tem Numa nova camada Tudo mescladinho Para você selecionar E mandar lá Para o seu novo arquivo Então seleciona Dá um CTRL A Por exemplo Para selecionar todo o documento E um CTRL C Para copiar Beleza? Essa nova camada Vendo no sentido 1 CTRL V para colar Dá um OK E pronto Olha que maneiro Então você já pode utilizar Esse mockup Nessa primeira parte Da apresentação Você pode deixar grandão Menor Enfim Como você quiser Me ajudar na sua apresentação Eu vou dar aqui um CTRL T Para aparecer os nozinhos De redimensionamento Pressionando Alt Clico na forquilha Lá em cima Lá em cima E diminuo Para ele ficar menor A apresentação Aqui do meu lado Mas olha Eu vou pegar baseado Nesse tamanho aqui Para colocar Tipo post Para mídias sociais Enfim Criar um título Uma chamada para ação Que inclusive Você pode pegar Até essa parte Essa fatia E utilizar Na sua thumbnail Depois Lá quando você estiver Importando Para o Behance Então confirma Na parte Ali de cima Na barra de propriedades E vamos dar sequência Aqui Agora você pode ir pegando Cores Fontes Elementos Que você utilizou Na própria arte Para ir fazendo A ambientação Dessa apresentação Lá no portfólio Então por exemplo O que eu fiz aqui Eu peguei uma cor sólida E coloquei em diagonal Lá no fundo Aqui na arte Eu posso fazer isso Essa apresentação Aqui também Por que não Então por exemplo Eu posso vir aqui Na camada do plano de fundo Mais cores Cor sólida E buscar uma coloração Aqui que faça Uma combinação Com o meu fundo Por exemplo Eu posso pegar uma cor Bem tensa Ou pegar uma cor Baseado nessa daqui Só que mais neutra Também vai ficar maneiro Por exemplo Pegar um mais acinzentado Um marronzinho Acinzentado Assim que vai ficar maneiro Combinando bem Lá com o fundo Ficou maneiro O código 2D2A29 Exatamente Esse código Excel decimal Que vai gerar Essa cor Que eu acabei de selecionar Aqui Posso dar um ok Posso pegar por exemplo Uma ferramenta de forma Para fazer Um traço diagonal Ou colocar na própria Máscara de camada E como você preferir Mas eu vou pegar Com uma camada de forma Vai ficar mais fácil ainda Colocar aqui O preenchimento Pode ser uma cor branca A cor que você quiser Fazer Essa Mesma efeito Que eu fiz lá na arte De trás Criar grandona Aqui Daí aqui É legal Você ir fazendo Uma integração Entre uma parte E outra Para que a gente Vai unificar E vai ficar Essa apresentação Completa Mesmo fatiando A nossa arte Aqui dando um Ctrl T Para aparecer os nozinhos De redimensionamento Agora pressionando Ctrl Apenas para fazer Esse ângulo Essa inclinação Para cima Que eu gostaria Igual eu fiz aqui Na minha arte Posso encontrar O posicionamento Perfeito Pode confirmar Na barra de propriedades Lá em cima Dá um sim Para alterar a forma Perfeito Já consegui fazer Uma integração Uma apresentação Legal Acho que aqui Eu posso colocar O texto Aqui pegar um pouco Da parte de cima Um pouco da parte de baixo Para criar o texto De título Do nosso Da nossa apresentação Verdade Eu acho que aqui Vou deixar um pouquinho Mais claro Está muito escuro Aí Um pouquinho mais claro Ficou mais bonito Fontes Eu posso utilizar As mesmas fontes Que eu utilizei Aqui na apresentação Da arte Então vou clicar aqui E vou digitar Rede social Confirmar Na barra de propriedades Alterar Aqui a cor Posso buscar Exatamente a mesma Cor que eu utilizei Lá no plano de fundo Show Só vou clicar Arrastar na camada Para cima Para que ele fique Visível Aí E colocar aqui Um espaçamento Entre linhas Automático Depois a gente pode Regular se for Necessário Qual o fonte Que eu utilizei Aqui foi a Odak Se eu não me engano Exatamente Odak Que eu utilizei Aqui na palavra Fritas Lá na arte Então vou utilizar Aqui na palavra Rede social Que é a apresentação Da minha arte Aqui também Só vou aumentar O rede Para ele bater Exatamente Ó O Marcos Vinícius Acabou de me seguir Lá no Behance Valeu Então se quiser me seguir Lá no Behance Segue também Link aqui embaixo Na descrição Eu vou aumentar Aqui somente A palavra rede Para que ela fique Exatamente no início E no término Da palavra social Aqui formasse Quadradinho Show E agora aqui No espaçamento Entre linhas Eu vou deixar Um pouquinho menor Vamos ver Aumentar aqui Gradativamente Para deixar ele mais Coladinho Um no outro Perfeito Ctrl T Aumento proporcionalmente Aqui o tamanho do texto Para fazer essa Pequena apresentação Inicial Aqui Vamos ver Aqui eu posso fazer Tipo Post para rede social Ou por exemplo Dê aquele up Na sua rede social Para o cliente Que está vendo Seu post Saber do que se trata Já desde o início Da thumbnail Então vou colocar Aqui com a ferramenta Texto mesmo Criar uma nova camada Clico e digito Por exemplo Por exemplo Aquele up Na sua E de embaixo Vai ficar Rede social Então confirmando A barra de propriedades Vou alterar aqui A cor A fonte também Ou posso deixar Essa Mas acho que Aqui como vai ficar Menor Seria interessante Uma fonte mais Legível Então vou utilizar A gloriosa Monte Serrat Então vamos aqui Monte Serrat Legal que tem A família completa De fontes A gente consegue Trabalhar nisso Também que fica Bem bonito Por exemplo Eu posso começar Aqui com uma regular E apenas No up Selecionar apenas O up E vir e alterar Aqui para um Black Por exemplo Maneiro Confirmo na barra De propriedades Inclusive esse up Eu posso colocar Dentro desse tom Mais laranja Que vai ficar legal Na arte E vai dar um destaque Confirmo na barra De propriedades Também Aqui vou dar Um ctrl t Vou deixar mais ou menos No mesmo alinhamento Aqui do texto De baixo Para ele formar Aquele quadradinho Como mencionei Que fica muito bonito Na formatação das fontes Seguindo uma linha Imaginária Para ele ficar Bem distribuído E equilibrado As informações Na nossa arte E aqui eu posso Colocar redes sociais Também até baixei Alguns icones De redes sociais Das principais Como se por exemplo Tivesse prestando serviço Para instagram E para facebook Os links estão Aqui embaixo Na descrição Também para você Baixar esses icones Em png Esses daqui Também das batatas fritas Voando Que a gente utilizou Aqui no post Na aula Desse post Também Tudo aqui embaixo Na descrição Para você baixar Inserir os dois ícones Clico arrasto E solto Aqui dentro do photoshop Confirmo um Deixa eu aumentar O outro Do mesmo tamanho Para ficar fácil De redimensionar Os dois depois Confirmo outro também Agora selecionando Os dois Pressionando o ctrl As duas camadas Ctrl T Para diminuir Redimensionar Os dois Diminua Pressionando Alt Para diminuir Proporcionalmente Para todos os lados Eu posso deixar Aqui em cima Da palavrinha Up Por exemplo A pessoa já sabe Que quais redes sociais Que eu estou me referindo Por exemplo Aqui eu utilizei um degradê Eu posso utilizar Esse mesmo degradê Laranja Nos ícones De redes sociais Para não ficar Essas cores Aleatórias Então aqui Abrindo Dois cliques Ao lado da camada Do instagram Eu vou colocar Aqui uma sobreposição De cor Exatamente esse degradê Que eu fiz Na aula passada Eu já deixei salvo Como que eu fiz ele Clicando em degradê A primeira cor Eu vim aqui Atualizei E coloquei Exatamente essa cor Do código decimal DD Hexa decimal 424D E o outro Laranja Ficou com esse daqui FFA439 Ok E quando você quer salvar Um novo degradê Você clica aqui em novo Que vai ficar salvo Dentro das suas Pré-definições Para sempre Então se achou Um degradê maneiro Salva Que vai ficar fácil Não vai precisar Ficar criando O resto da vida Esse mesmo degradê Dá um ok Ok novamente E para facilitar Minha vida Para mandar já Para o ícone do facebook Rapidamente Pressionando o alt Eu clico no fx E arrasto aqui Para o ícone do facebook Também Olha que maneiro Eu vou deixar mais próximos Apenas Então um e o outro Então com a ferramenta Mover selecionada Seleciono aqui o facebook Com as setinhas do teclado Eu deixo aqui mais próximo Os ícones Pressiono o control Seleciono as duas camadas E agora também com a setinha Estou deixando centralizado Ali com a palavra up Você pode fazer até Algum efeito Por exemplo Aqui Clicar com o botão direito Com o botão direito Do mouse E das ferramentas de retângulo Seleciona a linha Por exemplo Deixa a cor de preenchimento Aqui Vou buscar também Buscar uma cor Um laranja Parecido com o que a gente Utilizou ali no texto Ou pode vir exatamente No up Seleciona Dá um ok Coloca um peso 5 acho que vai ficar maneiro Qualquer coisa A gente modifica depois Olha só para dar um efeito Aqui Como se ele estivesse Explodindo E enviando aquele up Para as redes sociais Maneiro? Era um detalhezinho Que eu acho que vai fazer a diferença Tá curtindo a aula? Saiba que eu tenho Muitos cursos Exclusivos de Photoshop Esperando por você Na loja Photoshop.com.br Que tem essa mesma pegada Uma linguagem fácil Aprendizado Um curso Por exemplo De iniciantes Você que nunca abriu o Photoshop Tem um curso para você Esperando lá na loja Photoshop Link aqui embaixo Curso por exemplo De artes para mídias sociais Que é o tema Que a gente está Fazendo a publicação Aqui no post do Behance Tem também um curso especial Sobre isso Esperando por você Lá Se você é fotógrafo Tem um curso de artes Editando fotos Deixando suas fotos Com aquele aspecto profissional Ainda mais profissional Além do que sai na câmera Já tem lá também Curso de artes Para criação de flyer e banner Enfim Todos esses cursos Estão esperando por você Na loja Photoshop.com.br Não deixa essa oportunidade Passar Garanta logo sua vaga Vamos continuar o vídeo E o que a gente pode fazer Deixar reto assim Ou também na diagonal Igual a gente deixou As informações da arte Como mencionei Busque fazer Igual o estava fazendo na arte Que ele vai ficar Homogêneo Vai ficar uma apresentação Bonita E você vê que É uma extensão da arte Aquela apresentação Fica bem maneiro Bem bonito Posso pegar Inclusive Todas essas camadas Aqui E jogar dentro de uma pasta Que vai ficar mais fácil De a gente fazer Essa inclinação Então ó Primeira camada Correspondente Esses tracinhos Arrasto para baixo Aquele up Na sua Então Pressionando shift Eu clico Até essa última camada Que corresponde A esse texto Que seleciona Todos esses elementos Control G Para jogar dentro De uma pasta Veja só Como ficou Dentro de uma pasta Todos esses arquivos E agora na pasta Eu posso dar um Control T Pressiono o control E faço Essa inclinação Aqui também Então veja mais ou menos Quanto você está inclinando 10 Menos 10,5 graus Você pode fazer Exatamente a mesma coisa No texto aqui de baixo Confirma na barra De propriedades Vem aqui em rede social Control T Também faz a mesma inclinação Menos 10,5 Consegue ver ali no cantinho Que ele vai aparecendo Ó Fechou Confirma na barra De propriedades Maneiro? Então está aí Sua apresentação inicial Como por exemplo O início Da sua apresentação Na verdade Até a imagem Que vai para a Thumbnail E aqui embaixo Agora você pode mostrar A arte grandona Então eu vim aqui Na nossa pasta Pega e joga ela Para que os clientes Possam ver em detalhes Como foi essa criação Selecionando a arte Arrasta até o ícone Do Photoshop E solta aqui dentro Aqui você pode deixar reta Assim que fica maneiro Fica maneiro Você pode dar uma inclinadinha Nela Pressionando o control Clicando nos pontinhos Individuais Aqui ó Para dar uma leve inclinação Também fica legal Para dar uma perspectiva Na arte Fica massa Cuidado só para não exagerar Muito acabar deformando A sua arte Aqui só dando Uma leve inclinação Para ficar tipo Meio 3D Rotaciona um pouquinho Se for necessário E confirma Na barra de propriedades Assim que você achar Um posicionamento perfeito Pode passar de uma linha Para cima Para baixo Pode Sem problema algum Acho que fica maneiro Inclusive E agora você pode pegar Elementos que você utilizou Na criação Para ir ambientando Ainda mais Só vou diminuir um pouquinho Mais Control T Para que esses elementos Ainda fiquem aparecendo Na minha imagem Pode colocar uma sombra De fundo Pode Vamos começar fazendo isso Clico arrasto aqui Para cima Essa camada Para ficar por cima De todas as outras Para ficar mais fácil De a gente se orientar Aqui depois Criam uma nova camada Arrasto para debaixo Dessa onde a gente Aplicou a imagem grandona Posso até renomear Aqui como sombra Para saber do que se trata Dois cliques Então em cima do texto Renomeio Pega o pincel Vamos buscar aqui Uma cor Tipo esse marrom Só que mais escuro Dá um ok Deixa o fluxo Mais baixo A porcentagem Para ficar mais suave A borda do seu ponteiro De pincel Tecla alt Clica com o botão direito Do mouse Arrasta para o lado direito Para aumentar E ó Para cima Para tirar totalmente A dureza E deixar Ela zerada Botão esquerdo Do mouse Ele diminui E aqui você pode Ir dando alguns Cliquezinhos No canto da sua imagem Para ir dando Como se fosse uma sombra Lá por detrás Vou deixar mais aqui Ao centro Apenas Se exagerou Volta no ctrl z Para ele não ficar Muito forte Eu estou fazendo Posso fazer com a sombra Projetada Diretamente no estilos De camada Posso Só que aqui eu fico De uma maneira mais manual Quero colocar essa sombra Apenas mais ao centro Beleza? Está feita a sombra Simples assim Apenas um detalhezinho Acho que ficou mais interessante E aqui a gente pode começar Agora por exemplo Colocar reações Do facebook Do instagram Enfim Enfim Como a gente falou Que as artes Para redes sociais E eu achei Um mockup Um capizinho Do uns ricos Nas reações em 3D Criadas lá no Behance Pelo autor Hasenclever Muito obrigado Inclusive Pela essas criações E pela disponibilidade Dessas artes Lá no Behance Inclusive Vou deixar o link Na descrição Aqui do autor Para você fazer o download Diretamente lá na página dele Muito obrigado garotinho Aqui por exemplo Você pode pegar essas reações De diferentes ângulos E ir inserindo na sua arte Por exemplo O like Quero pegar esse um pouquinho inclinado Então vou selecionar aqui O like na camada Uma ferramenta de seleção qualquer Para você fazer a seleção Pode ser a letreira retangular mesmo Seleciona exatamente o like Dá um ctrl c Volta lá na página Onde você está criando A sua arte Cria uma nova camada Aqui em cima Ou nem precisa Só seleciona a camada de cima E dá um ctrl v Para colar Que ele vai colar Numa nova camada E você pode ir colocando Esses likes Só nos lugares Específicos Para ir ambientando A sua arte Como se por exemplo A galera estivesse reagindo O seu post Ctrl T Alt Clica no cantinho Para diminuir proporcionalmente Você pode rotacionar Aqui e deixando Como você preferir Deixar por exemplo Um likezinho Você pode ir pegando Agora várias reações E ir espalhando Para a sua arte Por exemplo Um like O amei Aquele oh Você pode ir jogando As reações por aqui Por exemplo Um ameizinho Também vai ficar maneiro Esse daqui É tipo mais inclinadinho ainda Então seleciona aqui O love Dá um ctrl c Volta aqui Um ctrl v Para colar E aí você vai posicionando Ctrl T Para aparecer os nozinhos De redimensionamento Alt Diminui Aqui e vai posicionando Olha que massa Vai deixando no entorno Na arte E faz isso Em quantas reações Você quiser Eu não vou ficar repetindo Exatamente os mesmos passos Porque é repetido Mesmo Então já vou Dar uma acelerada Aqui para a gente Dar sequência Já no restante Que é muito importante Beleza Aí ó meus amigos Eu não enchi muito Coloquei dois De cada Ali que eu achei interessante Porque agora Eu também vou colocar Umas batatinhas fritas Voando aqui Por essa arte Que eu acho Que vai ficar maneiro E bem dinâmico Vai dar um Um senso de movimento Aqui na arte Que é exatamente As mesmas batatinhas fritas Que eu utilizei Para a criação da arte Então vou pegar Elementos Novamente Que eu estava utilizando Aqui na criação da arte Para ambientar A minha apresentação Então batatinha frita Voando Posso clicar Arrastar no photoshop E inserir aqui dentro Da minha arte Todas as batatinhas Estão dentro Da mesma camada Então eu posso Separar essas batatinhas Para ir distribuindo Na minha arte Ou utilizar elas aqui mesmo Tipo Só que ele vai ficar Muito repetitivo Vai ficar muito igual Aqui Então eu acho Que o certo É eu separar mesmo Posso aumentar aqui Um pouquinho Como que a gente faz Para separar De uma camada Tem dicas interessantes Aqui dentro Dessa camada Você pode pegar Por exemplo Qualquer ferramenta De seleção Pode ser a ferramenta De laço poligonal Que eu acho Que nessas quebrinhas Aqui vai ser Mais fácil de selecionar Por exemplo Quero selecionar Apenas essa batatinha E jogar em uma outra Camada separada Para mexer Mover ela separadamente Então eu selecionei Aqui com a ferramenta De laço poligonal Ctrl Shift J Você faz Essa tecla De atalho Para separar Numa nova camada Antes Clica o botão direito Do mouse E rasteriza a camada Para tornar ela editável E agora sim Ctrl Shift J Veja que eu tenho Agora uma nova camada Apenas com essa batatinha Que eu selecionei E dupliquei Numa nova camada Você pode fazer Exatamente com Os outros elementos Aqui também Por exemplo Separar essas duas Aqui Numa nova camada Então volto Para a camada Original dela Ctrl Shift J Para separar Agora eu tenho Ela também separada E vou fazer Isso com essa outra Aqui de baixo também Então selecionando aqui Ctrl Shift J Então agora eu já tenho Meio que separado Cada batatinha Você pode jogar Numa posição Individual cada uma Então selecionando Aqui a camada Por exemplo Essa aqui Eu posso trazer Mais para o canto Posso Posso dar um Ctrl T Aumentar Diminuir o tamanho Dela Como você preferir Posso pegar as outras E ir posicionando Em outros lugares Posso inclusive Duplicar no Ctrl J Essa mesma Aqui Colocar no outro Lugar Dar um Ctrl T Rotacionar Ela Aí é contigo Pode colocar também Por exemplo Posso selecionar Essa daqui Colocar aqui em cima E vai distribuindo Pela sua imagem Maneiro? Então você pegou Novamente Mais um elemento Da sua arte Para ir ambientando Veja como ficou legal Acredito que aqui Já está bem ilustrado Essa segunda parte Da nossa apresentação E por último E não menos importante É legal que você tem Um espaço para você Escrever mesmo Comentar Como que foi a criação Por que você fez Dessa forma Ou mostrar O por que é importante Uma boa rede social Uma bem administrada Com posts estratégicos Bem criados Bonitos visualmente E que tenham Uma noção de marketing Publicidade Para captar Mais clientes Para o seu Possível Futuro cliente Mais clientes Para o seu cliente É exatamente isso E aqui então Como que você pode fazer Utiliza essa última parte Ou pode trocar As ordens Por exemplo Se você quiser colocar Essa apresentação Aqui por último Colocar essa apresentação Que a gente vai fazer De texto Aqui na página 2 Pode também Fique à vontade Agora como a gente vai fazer A página 3 Então eu vou criar Uma nova página Lá embaixo Você pode pegar Por exemplo Uma ferramenta de retângulo Para ficar ainda mais fácil Da pessoa conseguir Direcionar O olhar ali Para onde estão os textos Então eu venho aqui Em ferramenta retângulo Colocar aqui um arredondamento Pode ser acho que Um 50 Um 80 Vamos colocar 80 aqui Preenchimento Pode colocar branco Ou colocar uma textura Que você utilizou Na arte também Acho que eu vou utilizar Essa textura aqui Como que a gente pode fazer Eu vou colocar embaixo De todas as outras camadas Criar aqui inclusive O plano de fundo Uma nova camada aqui E vou criar Essa apresentação Aqui embaixo Por exemplo Que seja assim Só em cima Do preenchimento de cor Para que ele fique visível Beleza Agora centralizo Aqui na minha arte Maneiro Coloca um subtítulo E a descrição De como que foi Essa arte Como que você chegou Até esse resultado Pode deixar branco Que está bonito Pode Por que não Ou pode utilizar Texturas E elementos Que utilizou Na criação Na sua própria arte Como por exemplo Vou utilizar Essa textura Que eu coloquei Lá atrás No fundo preto Textura preta Arrasto no Photoshop Solto aqui dentro Logo acima Da ferramenta retângulo Fica fácil De eu colocar Dentro de uma máscara De corte E ele vai se inserir Dentro da moldura Do retângulo Então pressiono Alt Clico no intervalo Entre uma camada E outra Ele vai se inserir Dentro de uma máscara De corte Na camada de baixo E aqui Nesse retângulo Você também pode colocar Por exemplo Dar dois cliques Ao lado do retângulo Abre o estilo de camada Coloca uma sombra projetada Que eu acho que vai ficar maneiro Vamos ver Colocar também Pegar o marrom Lá do fundo E deixar um pouquinho Mais escuro Aqui a coloração Dar um ok Distância Pode aumentar Se você quer um espaçamento Maior Da sombra Do elemento O tamanho É o quão mais suave Mais desfocado Será Essa sombra Ficou interessante Dessa forma E dar um ok Detalhezinhos também E agora você pode pegar A ferramenta texto Cria uma nova camada Opa Em cima da textura preta Cria uma nova camada Clica e digita Aqui por exemplo Você coloca um subtítulo Claro Se eu colocar Não escrever subtítulo Pelo amor de Deus Você vai colocar Um subtítulo Por exemplo Vai ter um título Lá Quando você vai postar A sua arte No Behance Então aqui você coloca Um subtítulo Do que significa Essa arte aqui E aqui você pode colocar Uma fonte mais legível Então por exemplo Pode utilizar a mesma Montserrat Que você estava utilizando Ali em cima Aqui você pode pegar Mais cores E buscar uma cor Já utilizada na arte Também vai ficar maneiro Dá um ok Control T Aumenta Diminui Posiciona Aí como ficar melhor Eu vou deixar Obviamente centralizado Aqui ao meu Retângulo Porém eu vou ter que Reposicionar Essa batatinha frita Para que ele não fique Em cima Que ficou melhor E agora para você Colocar Escrever Colocar os parágrafos Bem certinho Mostrando como Que por exemplo Aquele cliente Pode ser Beneficiado De uma boa Rede social Que você pode Prestar esse serviço Pode clicar E aqui por exemplo Com a ferramenta texto E cria uma caixa Para ficar mais fácil De colocar todas Essas informações Clica arrasta Que de sempre que chegar No limite da caixa Ele vai quebrar Quebrar Para a linha de baixo Beleza? Colocando aqui O alinhamento Bem certinho Dentro do seu retângulo E solta E aqui ó Que massa Vai ficar o Lorem Y Lá no Photoshop O tradicional Confirma na barra De propriedades Aqui vou colocar O alinhamento Automático Também Para ficar mais fácil De visualizar Aumenta o tamanho Com os formas Se for aumentando o tamanho Ele vai quebrando as linhas Também não tem segredo Você pode deixar Ela centralizada Ou pode alinhar A esquerda Aqui no parágrafo Arrasta para baixo Propriedades Quebra para o lado Eu vou aumentar Um pouquinho também Da fonte E vou colocar Tipo uma variação Isso Para não ficar Tão negrito Ali Tipo Conflitando Com o subtítulo E aqui na cor Coloca ali um cinzinho Para ficar mais fácil A leitura E aqui meu amigo Você vai e escreve O porquê você fez A arte desse jeito Como eu mencionei Ó Tem um espaço legal Para você Utilizar aí Por exemplo Até vou pegar aqui ó Esse mesmo texto Que eu estava fazendo Em off Que serve Para a minha explicação Aqui para vocês Nessa aula Ó Aqui você pode Descrever Seu projeto Em detalhes O que você pensou Durante o desenvolvimento Da arte E como ele Trará resultados Para o seu cliente Vá além Mostre como uma página Bem administrada Pode trazer novos clientes Resultando Num aumento Significativo No lucro mensal Da empresa Gostou do trabalho? Quer dar esse up Na sua marca? Então entre em contato Comigo E vamos agendar Uma conversa Agora mesmo E aqui embaixo Então você pode fazer Essa chamada Para ação Você pode colocar Seu número Do Instagram Para a pessoa Começar uma conversa Contigo Seu arroba Do Twitter Do Instagram Da onde for O seu contato Mais fácil Para a pessoa Poder começar A conversar contigo E iniciar esses trabalhos Então vamos criar Aqui também Tipo uma espécie De um botãozinho Que na verdade Não é um botão Mas serve para essa Chamada de ação Então pode vir aqui Em ferramenta Retângulo mesmo Colocar os mesmos 80 pixels De arredondamento Deixar sem preenchimento E com um traçado E criar esse botãozinho Aqui embaixo Coloquei 15 Aqui pixel de traçado Ficou bonito Vou diminuir aqui O tamanho dele Ficar muito grande Você pode pegar Esse mesmo subtítulo Que você utilizou Aqui Essa mesma camada Dar um CTRL J Para duplicar E arrastar para baixo E aqui você pode colocar Arroba O seu arroba Ou o seu número Do WhatsApp Enfim Como eu mencionei CTRL T Diminui Deixa aqui Dentro do botãozinho Como eu mencionei Se você for fazer Do Instagram Do Facebook Do WhatsApp Coloca um iconezinho Que a pessoa vai saber Por onde entrar em contato Também dentro do botãozinho Aqui mesmo Aqui mais cor Vou vir Vou selecionar Por exemplo Pode ser esse laranja Aqui Que eu acho que vai ficar Mais interessante E pega o mesmo ícone Que você está utilizando Lá em cima Do Instagram Aqui Dá um CTRL J Arrasta Lá para baixo Pode deixar inclinadinho Assim não tem problema Vai ficar maneiro Olha Se você quiser utilizar Inclusive o mesmo Degrader Clica no botão direito Do mouse Copia o estilo degradê Volta lá no texto Clica no botão direito Do mouse E cola Estilo de degradê Para ficar com o mesmo degradê Que você está utilizando Lá em cima Só que Ao meu ver Não ficou bonito Então eu vou dar um CTRL Z E deixar dessa forma Nesse Retângulo aqui Acho que vai ficar legal Então eu vou clicar Com o botão direito Do mouse E colar Estilo A Aí ficou bonito Só vou deixar menos Eu acho que 15 Está muito Espaçamento O 10 Vai ficar mais sutil Mais suave Aí ó Então veja galera Que rapidamente Você conseguiu montar Esquematizar Uma estrutura Bem bonita Para utilizar lá no Behance Ó Então digamos que Página 1 Só vai entrar Página 2 E página 3 Só que todas elas unificadas E agora sim Que a gente vai utilizar Aquela fatia Que começou lá no início Lembra? Ferramenta fatia Então seleciona ela Fatias a partir de guias Você pode clicar Vai ficar ó Fatia 1 Fatia 2 E fatia 3 E agora Se você vir no CTRL SHIFT ALT W Ou melhor Do CTRL SHIFT ALT S Que você vai conseguir Exportar Para a web E em camadas Separadas Olha que legal Deixa eu até dar um CTRL menos E vai vendo A1 Fatia 1 2 E 3 Você pressiona SHIFT E seleciona Todas elas Tanto a 1 A 2 E a 3 No modus Pode escolher JPEG Ou PNG Tanto faz O Behance Aceita As duas Até GIF Ele aceita Também animado Mas ele aceita Bem a JPEG E PNG Sem comprimir Muito Escolhi aqui JPEG Ou melhor PNG Selecionou Todas Junto Pressionando SHIFT Parte 1 Parte 2 E parte 3 Você vem aqui em salvar Escolhe uma pasta Onde você deseja salvar Aí Encontrou Vou colocar Aqui Post Behance Pode ser Aula E vou salvar Voltando aqui Na minha pasta Vai criar uma pastinha Aqui Image Você pode abrir Ela Vai estar Separado Fatiado Tanto a parte 1 Parte 2 Parte 3 E agora Essas partes Que você vai entrar No Behance E vai fazer a postagem Meus amigos Então abre lá O Behance.net Abre o seu perfil Inclusive Se você não me segue No Behance Segue lá A gente vai fazer Agora um exemplo De como você pode fazer O upload Dessas artes Que a gente acabou De criar no Photoshop Então você vem Aqui em compartilhar O seu trabalho Projeto Aqui você vem Imagem Ver que você tem Um monte de maneira Que você pode formatar Um post no Behance Mas eu vou fazer Da uma maneira Mais simples possível Que a gente já fez Tudo lá no Photoshop Já formatou tudo aqui Para ficar mais fácil Na hora de subir Aqui no Behance Então você vem Imagens Busca lá na sua página No seu computador Onde você salvou Pode selecionar Todas as partes E abre Que ele vai fazer O upload de todas Veja só Só que vai ficar Um espaçamento Entre uma arte e outra Que não fica legal Não fica aquela continuidade Então você pode vir aqui Em estilos E deixar o espaçamento Entre o conteúdo Em zero pixels E dar um salvar Veja como que fica maneiro Você pode utilizar Essa opçãozinha aqui De ampliar a imagem Para deixá-la Na área completa Ou deixar ela Mais centralizada Como ficar melhor Do seu gosto E antes de fazer A publicação É muito importante Você vir aqui Em configurações Aqui você dá O nome do seu projeto Veja só Você pode colocar tags Para também Que as pessoas encontrem Facilmente A sua arte E seu perfil Do Behance Fique cada vez Mais completo Mais cheio de gente Observando seus trabalhos Você pode categorizar Também Para que eles encontrem Outras pessoas Encontrem seus trabalhos Mais facilmente Visibilidade do Behance Pode deixar disponível Para todo mundo Ou privado Caso você não queira Mostrar esse trabalho Publicamente Preenche Tudo certinho aqui Inclusive Aqui ao editar Imagem de capa Você pode pegar Algumas imagens Como mencionei A gente já fez Dentro de um tamanho Que fica legal Para utilizar Como thumbnail Claro Menos essa última parte Você pode pegar Essas daqui E utilizar como thumbnail Inclusive Que é exatamente Esse contorno Aqui que eu estava Falando para vocês Que você pode utilizar Como referência Massa Veja Exatamente Então caso você queira Aumentar o texto E tal Reposicionar Você pode reposicionar Essa imagem Que ele vai servir Como thumbnail Para você lá na frente E depois de fazer Tudo isso Preencher Colocar tag Coloca por exemplo Aqui ó Social mídia Rede social Post para barzinho Enfim Você pode adicionar Até 10 palavras-chave Para que as pessoas Encontrem facilmente Post para Instagram Post para Facebook Softwares utilizados Aqui você vem Coloque o Photoshop Adobe Photoshop Se você utilizou algum outro software Durante a criação Software 3D Enfim Qualquer outra coisa Você pode colocar aqui também Nome para o projeto Enfim E depois dá um publicar E pronto Vai ficar exatamente Dessa forma aqui Para que seus clientes Futuros clientes Possam visualizar Seus posts No Behance Maneiro? Espero que você tenha curtido Mais uma super aula Aqui do canal PSI Dá trabalho Fazer esses tipos De conteúdos maiores Mas eu espero Que vocês gostem Porque tem as aulas Mais curtinhas E tem essas aulas Mais compridas Que a gente posta Aqui no canal PSI também Se você chegou aqui Até o final Cara Posta batatinha frita Aqui no comentário Eu vou saber Que você chegou Até o final E que você curte Esse tipo de conteúdo E caso você queira Fazer um curso Completão de Mídia social Curso completão De Photoshop Para iniciantes De artes Para flyer e banda Enfim Tem tudo isso Na loja Photoshop.com.br Link aqui embaixo Na descrição Espero lá também Para a gente fazer Um curso completo De Photoshop Juntos Para a gente evoluir Juntos nessa jornada E aprendendo Lá por exemplo Você pode me pedir Opiniões Tá certo ou errado Eu estou lá Respondendo para vocês Nos comentários do curso Você pode também Através dos grupos Que tem no Facebook Por exemplo Entrar em contato Com outros usuários Outros alunos E ir evoluindo Junto com eles também É bem maneiro Além claro Do conteúdo ficar disponível Para você Para a eternidade Toda aula que você Assistir Ele não vai simplesmente Sumir a sua plataforma Você pode entrar Daqui 1, 2 anos 3 anos 5, 10 anos E acompanhar ela De novo Tudo lá na loja Photoshop.com.br Valeu Obrigado pela sua atenção Falou com o Alisson Até as próximas aulas Do canal PSI E também lá Do loja Photoshop Falou Falou E até as próximas aulas E atas as próximas aulas Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma